Jeremias Jeremias Se prepara Que tu vai passar Do processo inteiro Que processo é esse? O processo do bando Pra receber poder Tem que descer E pra vencer Não desce qualquer um Pra vencer Só aqueles que Reconhece a sua pequenez Tem gente que acha Que é o bam 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 A última bolacha do pacote Eu canto bonito Canto bonito Na descrição Em cima da letra Vai te abaper 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 O processo é os pés O terceiro processo É a mão Deus ele olha pra você Ele aposta Que tem vaso de excelência Nesta vez Glória 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 Ele vai te abaper Ele vai te abaper Vai te abaper Estudar Espiritual Estudar Vai te abaper Estudar 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 Ele quer o que está embaixo Pra colocar o pé pra cima Porque que ele primeiro pisou Primeiro ele quer tratar o teu canapé Primeiro ele quer forjar o teu canapé Primeiro ele passa Depois ele pega Coloca no lugar E ele começa a olhar nas mãos As mãos do Senhor Já está mais encolhida Pra que possas avançar Se prepara que Deus está trabalhando Se prepara que Deus está trabalhando Se prepara Ele pega o vaso Ele olha pro vaso Vai pro processo do fogo Antes do processo do fogo vai pro lugar Chamado Descanso Ninguém quer esperar a vez de Deus Acha que começou onde já está cantando Não só pro meu nome Porque eu já estou pronto E você ainda não dá ponto Espera tua vez chegar Para de puxar o tapete do teu irmão Para de achar que eu vou Para Para o processo é o descanso Esperei com paciência O Senhor E ele concederá O teu sede O teu coração Vá pro lugar E descanso E descanso Espera Que ele tudo fará Depois do vaso descansado Vai pro texto no fogo Ai, 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 ai O fogo A terra Continuamente Não é Aqui e agora É toda noite Continuamente Sobre o altar E não vai se apagar Não deixa o fogo se apagar Deixa o fogo pegar Pega 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 Legenda por Sônia Ruberti